E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom galera, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando pra vocês um CSGO bem diferenciado que nada mais nada menos com o Counter Blocks Pra quem não sabe rapaziada, é um jogo muito da hora, eu comecei a jogar aqui um pouquinho e me diverti bastante E tem muita gente que hoje no CSGO não consegue jogar tanto o CSGO normal, porque basicamente é um jogo pesado e entre outros né E o que que acontece galera, eu peguei a conta de um inscrito aqui, que no caso tá pasta gamer, mas nada mais nada menos que é o Black Neuer né Mais ou menos ele fortaleceu a conta dele aqui pra nós, e eu tava dando uma avaliada aqui rapaziada, como vocês podem ver Ele tem várias skins mesmo, tá vendo ó, faca, luva, é um jogo que tipo cara, tem muitas coisas interessantes pra você tá utilizando Tem tantas brincadeiras, ele falou que tem as caixas aqui, que você pode tá abrindo E é muito mais fácil de ganhar uma faca, de ganhar qualquer coisa, do que dentro do CSGO normal Porque o CSGO normal mano, se você tem umas skins dessa aqui meu amigo, é difícil, beleza? Bom galera, eu entrei aqui numa partida aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir jogar É, tô aqui na Mirage, mano eu coloquei o gráfico tudo no máximo, no estralo, tá ligado? Pra ver o que que vai acontecer, eu tô com uma faca, olha essa USP rapaziada, que coisa da hora velho A USP e essa Butterfly Knife mano, ele falou que tipo assim, as skins raras e caras dele E cara, olha, eu vou tentar mostrar pra vocês algumas skins dele aqui jogando né Que é basicamente ó, a primeira foi a USP e a Butterfly, vamos ver como é que dá os tiros É a mesma coisa galera, Mirage, o gráfico tá no máximo pra gente testar E mano, eu tô jogando a 200, 300 FPS gravando mano Ó, ó, deu um HS Hum, tomei mano, o cara aqui é bom véi Tamo aqui na Mirage mano, olha pra você ver que doideira véi Na Mirage mano Opa, apareceu um cara ali Bom, eu vou tentar jogar só um pouquinho com cada arma Pra mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona Aqui tem um barril também, a mesma coisa Mano, o jogo é muito bonito rapaziada E principalmente com essas skins O jogo fica mais bonito ainda né mano Eu vou tentar pegar Desert Eagle também Pra ver como é que é Desert Ó louco mano, nem vi o cara véi Nem vi o cara, eu vou puxar Desert aqui pra nós aqui Vamos ver como é que é Desert Desert, ok Todo meio bugado Olha Desert Eagle mano Tipo assim, lembrando galera Isso aqui é tudo skins né Que esse inscrito pegou Porque o jogo não vem assim né Se vence assim tava bom né Olha, tem dois HS mano E a mesma coisa Lembrando galera Esse jogo, ele tem competitivo, tem tudo Inclusive eu queria saber de vocês Se vocês querem que eu traga um vídeo de competitivo Pra vocês né Vê como é que funciona Nossa mano, esse cara tá de hack véi Que que é isso? Olha, esse cara tá chitado mano Esse cara tá chitado, ele é muito bom véi Não é possível não Não é possível não Ó, olha lá Você tá doido mano O cara tá muito brabo véi Olha lá a cara dele Vamos tentar pegar uma M4 Vamos ver se tem M4 Eu não sei se tem skin de M4 Vamos pegar uma M4 que tem Olha que M4 bonita rapaz Nossa mano Que coisa da hora véi E tipo com os gráficos no máximo Fica mais bonito ainda véi Comenta aí galera Que que vocês acham Vocês acham que é da hora véi? Vocês acham que o Roblox Fez é interessante mano E eu vou falar pra vocês mano É um jogo mais leve né Que nem eu Tô com gráficos no máximo aqui Mas né Se você souber Abaixar o gráfico certinho Se você não preocupar com isso Véi Você vai rodar com ele Linhozinho tá ligado? Aí E é um jogo mano Safe demais mano Safe demais velho Eu não sei se é difícil Conseguir skins aqui Dentro do 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 conter blocks né Mas só que Eu acredito que é mano Eu acredito que é um jogo fácil De conseguir skins Mais fácil né Que do CS com certeza Na real não é tão Fácil não Mas Não é que nem um CSGO Que essa dificuldade Cada Uma butterfly normalmente É quase Dois mil Três mil reais né mano Mas Né Tem tão gostei do game Vem uma interessante Dá pra jogar Dá pra se divertir bastante Ó Mesma coisa mano Mesma coisa que o CS Nossa agora eu fui humilhado né Vamos ver se tem mais alguma skin Que a gente possa mostrar MP7 Ele não tem skin Da MP7 Umpe Umpe ele tem Umpe ele tem E ainda é Star Trek Mano Vai pra vocês verem rapaziada Que cena velho Que crime mano Que doideira velho Tem Star Trek na skin mano Star Trek Deixa eu ver se conta também Conta mano Olha tudo certo Ah não ué Matei um deu 14 Será que conta certinho Vamos matar mais um Só pra ver aqui Matar mais um Opa Tá matando né Matou E deu quantos Não Acho que Star Trek Não funciona tão bem não mano Mas assim Rapaz Isso aqui vai me tomar Bastante tempo agora Porque eu vou jogar né Porque eu gostei Eu gostei Tá melhor que o outro jogo Que eu tinha jogado mano Principalmente por ter faca Por ter esses rolês É mais divertido De jogar né mano Olha mano E é gostoso O spray É gostoso Dá um sprayzinho mano É gostoso Dá M4 a mesma coisa Vamos ver Vamos puxar mais uma arma aqui A Thompson Nossa mano Eu acho que ele tem Uma Thompson dourada velho Eu não vi aqui Mas eu acho que ele tem Uma Thompson dourada Aqui ó Tem ó Equipar Equipar Vamos voltar Vamos voltar Resume Né Eu vou pegar outra arma Depois eu vou pegar a Thompson Aí ó Nossa mano Olha que brabo velho Olha que skin da hora mano Dourada a skin velho Mano Você tá doido E eu gostei velho Eu gostei Eu gostei Gostei do jogo velho Principalmente com essas skins Mano Eu queria testar Outras facas Mano Também velho As facas são muito Interessantes Queria testar elas Morre 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 Vamos ganhar essa ali velho Vamos ganhar essa Não morreu velho Hum Tá bom Tá bom Quantas kills que a gente fez mano A gente fez Não A gente não fez só 6 kills não velho Não é possível não velho Eu queria testar mais uma faca mano Será que dá tempo De eu testar mais uma faca Com vocês velho Vou tentar testar Essa carambite aqui mano Como é que é essa carambite Eu gostei da negócio velho Pra ser sincero Vamos ver aqui Como é que é a carambite Como é que é a carambite Como é que é Aí ó Não Já tá já Olha mano Que doideira velho É a mesma coisa né mano É a mesma coisa se for olhar velho O cara é bonado nas skins velho O cara é bonado nas skins velho E tem gente que joga sério isso mano Muito sério mesmo velho Eu não sei se tem sistema de patentes Não sei se tem Esse sistema assim não Mas mano Gostei demais rapaziada Sem sombra de dúvida Eu vou jogar mais Vou trazer mais conteúdo pra vocês Se inscreva aí no canal Pra não perder Entendeu Olha mano Tem algo e tem tudo velho Eu vou poder Eu vou trazer ainda mano Pra vocês Vou trazer um vídeo Pra vocês Peguei Olha o H.S mano Gostei 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 É rapaziada Conseguimos fazer o game aí Tem skins Tem tudo Vai pra vocês verem Mano Você é louco velho Curti bastante o game Dá pra jogar É jogável muito bem Inclusive Tem vários mapas né mano Tipo Mirage Dust2 Vou ter colocado Dust2 Aqui que é o mapa mais leve E é isso aí rapaziada Espero que vocês tenham gostado Não se esquece de se inscrever no canal Deixar o likezão aí Beleza Vou ficando por aqui Um grande abraço Valeu Falou